Hoje o governador Tarcísio de Freitas entrega projetos de lei à Alesp durante a reunião do Colégio de Líderes. Daqui a pouquinho, inclusive, entre 10 e 10h30, um dos textos é aquele que prevê o aumento do salário mínimo regional. O de São Paulo para R$ 1.550,00. Também tem previsão de aumento para policiais, militares e civis. Só que a polícia penal ficou de fora e aí tinha a expectativa previsão de manifestação do lado de fora do prédio da Alesp ali no Ibirapuera. A Maira de Djaimo está por lá, vai trazer informação para a gente. Fala aí, Maira, bom dia. Bom dia, Sheila, Megali, bom dia a todos os ouvintes. Eu falo ao vivo da Alesp nesse momento. Como você falou, o pessoal da polícia penal já está chegando aqui em frente à Assembleia para fazer um protesto. Eles ficaram de fora da proposta. A gente entrou em contato com o governo de São Paulo e, em nota, eles disseram que a recomposição salarial desses agentes de segurança e de escolta vai integrar um projeto de lei complementar que ainda está em estudo e que a categoria não vai ser prejudicada. Porque, de qualquer forma, todos esses reajustes estão previstos só a partir do segundo semestre. Então, retomando, só dois projetos que devem ser entregues pessoalmente pelo governador Tartido de Freitas para André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Já, já o governador deve chegar por aqui, por volta das 10h30 da manhã. O primeiro é o que prevê o aumento de cerca de 20% no salário mínimo paulista, que passa para R$ 1.550. E, segundo, é essa promessa de campanha de Tartido de Freitas, que é o reajuste do salário de policiais civis e militares. Inclusive, no mês passado, Tartido chegou a pedir para as lideranças dos partidos da base aliada que deem prioridade para esse projeto. E, já adiantando, amanhã, quarta-feira, o governador vai lançar o Plano Anticorrupção do Estado de São Paulo, também uma promessa feita durante a corrida eleitoral. E a ideia é criar ali um programa para apurar denúncias e combater possíveis ilegalidades dentro do governo paulista. Então, a gente vai seguir acompanhando o Shelly Megali.